Eu conheço uma galinha Na cozinha, ela bota, bota, bota sem parar A galinha, magricela, bota ovos sem parar A galinha, magricela, é magrela de botar A galinha, magricela, bota um e bota dois e bota três A galinha, magricela, vira cambota e bota quatro de uma vez A galinha, magricela, e bota dez e bota cem e bota mil A galinha, magricela, bota ovo, bota banca de mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha A vizinha, magricela e depenada Tem pena da galinha, a vizinha depenada A galinha, magricela, é da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha, magricela, bota ovos sem parar A galinha, magricela, é magrela de botar A galinha, magricela, e bota um e bota dois e bota três A galinha, magricela, vira cambota e bota quatro de uma vez A galinha, magricela, e bota dez e bota cem e bota mil A galinha, magricela, bota ovo, bota banca de mais bela do Brasil A galinha, magricela, bota ovo, bota banca de mais bela do Brasil O jumento descobriu que era um gêmeo musical Decidiu então fazer uma orquestra E os bichos reuniram lá no fundo do quintal Veio o bicho da fazenda e da floresta Começou a ensaiar, todo mundo quis tocar Nunca teve confusão igual a esta Uma vaca no trombone, galo no saxofone A galinha foi cantar no microfone Uma vaca no trombone, galo no saxofone A galinha foi cantar no microfone A galera explodiu Foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil O tambor para o pavão, o corpo toca o violão O cachorro atacou de bombadino O pintino, o flautinho, o piru no tamborim E o burro veio com seu violino O cabrito no pistão, o gato no acordeão Na guitarra, o cavalo cantor lindo Uma vaca no trombone, galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone Uma vaca no trombone, galo no saxofone E a galinha foi cantar no microfone A galera explodiu Foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu Foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil O que foi chamada mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha cantora mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu Meu nome é Maggi Gosto muito de brincar Eu sou o Top Não me canso de cantar Sou Simone E queria apresentar Novos amigos Que acabaram de chegar Sou Jairzinho O mais novo do balão Oi! Eu sou o Fábio Também vou nessa canção Somos amigos E queremos divertir Vossos amigos O balão que vai subir Somos amigos Amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos Amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos, amigos do tempo, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do tempo, amigos de você Viver a vida, viajando nas canções Viver cantando, alegrando os corações Viver os sonhos, tudo que acontecer Fazer amigos, mais amigos pra valer Somos amigos, amigos do tempo, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do tempo, amigos de você Somos amigos, amigos do tempo, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do tempo, amigos de você Somos amigos, amigos do tempo Somos amigos, amigos do tempo, amigos de você Somos amigos, amigos do tempo, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do tempo, amigos de você Somos amigos, amigos do tempo, amigos de você